Música Abrindo a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Portuguesa empataram em 2x2 na terça-feira. Em Bragança Paulista, o time da casa abriu o placar com Gustavo. No final do segundo tempo, Romão de cabeça deixou tudo igual. Coutinho, aos 44 minutos, virou para Portuguesa. Música Mas nos acréscimos, após cobrança de falta a favor do Bragantino, Guilherme Martins voltou a igualar o placar. Os outros jogos da rodada acontecem na sexta-feira e no sábado. Música 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 Música